E aí rapaziada, bora, bora ganhar os patacos hein? É o seguinte, me chamo Claudinei Lucena, estou aqui na cidade de Paropebas, estou rodando com o aplicativo da NineNine. É o seguinte pessoal, em que circunstância devemos cancelar a viagem? Já parou para pensar? Existem algumas circunstâncias que é importante nem insistir, viu? Às vezes eu insisto e só me dou mal, então vou conversar aqui com vocês, essa questão aí de quando cancelar. Então você recebeu uma chamada, seja NineNine, seja 99, seja da Uber ou de qualquer aplicativo, você recebeu a chamada, é longe? Não, você vai buscar o passageiro longe. E aí você recebeu a chamada, então bora buscar o passageiro. Pronto, eu desliguei aqui o GPS, que ele estava falando aqui no meu orelho, no meu ouvido. Eu vou colocar aqui uma gasolina aqui, porque eu estou precisando, estou precisando aqui do combustível. Só tem gasolina aditivada? 5,10, 5,20, 5,27. Então vamos ver aqui. Bom dia. Opa moço, tudo bem? Tem desconto aí para a Uber aí? Nosso valor que já é esse aqui é a vista mesmo, 5,10. 5,10? 5,10. Então põe aí, ó. 20. Põe 20. E gasolina aí dá boa. Pega fogo essa gasolina? Faz, faz. Ela vai usar uma água. Faz, não pega fogo não, né? Ah, então tá. Ela pega fogo, se pegar fogo ela pega assim. Ah, então tá. A gente vai dar o mesmo valor também. Você quer ficar famosa? Eu estou aqui fazendo um vídeo do YouTube, ó. Ó galera, vou mostrar aqui ela. Quer aparecer no vídeo do YouTube? Ah, ela não quer aparecer. Mas você já tá aparecendo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aonde? Dá uma olhada aqui. Ah, não. É isso aí, galera. Qual é o seu nome? É, Louise Lane. Não é a esposa lá, a namorada do Superman, não. Louise Lane, né? Não é, não. É, não, mas queria ser, né? Aquele rapaz bonito, né? É isso aí, pessoal. Tô aqui colocando um pouquinho de combustível. Estou sendo atendido pela Louise Lane. Olha que maravilha. Não é a Louise Lane do Superman, mas... É a Louise Lane aqui de Paroapebas. Depois você procura lá no YouTube, Claudinei Lucena. Você vai ver lá um cara que fala muito de viagens de Uber, mecânica. Aí de hoje pra amanhã eu vou postar esse vídeo lá e você acompanha. Aí você vai aparecer lá. Olha que tem muita gente que olha, hein? Tá bom? Obrigado. Obrigado, bom trabalho, hein? Desculpa aí, brincadeiras, tá? Sem problema. Dá um tchauzinho aí pro pessoal ficar feliz aí, ó. Tchau. É isso aí, galera. Bora lá, hein? Bora faturar, né? Então, eu estava comentando com vocês. Cinco e dez. Aqui o combustível, viu? Que coisa, né? Caro, né? Então, eu estava comentando quando cancelar as viagens. Então, a pessoa chamou. Tá muito longe. Aí você escuta... Você leu as mensagens, a pessoa fala. Moço, vem logo, tô atrasada. Meu amigo, não vai não. Cancela. Cancela. Se tiver longe, não vai. Porque olha só o que aconteceu comigo. A mulher falou. Moço, tô atrasada. Aí eu peguei e falei. Não, ela tá atrasada. Se eu cancelar aqui... Vou ligar aqui o ar. Se eu cancelar aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais atrasada. Então, eu falei. Não, eu vou lá. Eu vou dar um apoio pra essa pessoa aqui, né? E rodei. O endereço dela pra embarque estava errado. Aí eu cheguei no lugar. Falei. Eu cheguei. Aí ela falou. Moço, eu tô na rua tal. Rua AX lá. Nem lembro mais o nome. Aí eu falei. Eu tô aqui. Aí ela falou novamente, né? Que você tá no bairro tal. Ela. Tá bom. Vou pôr aqui no GPS. Aí deu mais uns dois quilômetros. Aí eu fui rodar pra buscar. Falei. Moço, por favor. Venha mais logo. Rápido, moço. Corra. Tô atrasado. Vou perder o voo. E aí eu naquela lá. Eu vou correr. Eu vou correr e vou dar esse apoio. Porque se eu cancelar é que a mulher tá ferrada mais ainda, né? E aí foi o que eu fiz. Rodei mais três quilômetros. Eu sou motor dos sete quilômetros. Quando eu estava chegando o próximo, a mulher pegou e mandou uma mensagem assim. Moço, não precisa vir mais não. Já perdi o voo. Aí eu falei, mas como assim? Eu rodei sete quilômetros agora pra você cancelar a viagem? É, moço. Você demorou. Não tem culpa aqui se você errou o caminho. Olha só, hein? Aí ela foi e cancelou a viagem. Perdi, rodei sete quilômetros. Se eu tivesse cancelado lá, eu não tinha rodado esses sete quilômetros. Então essa foi uma das questões. A outra questão também foi a mulher chegou lá. Vem logo, vem logo. Tô atrasado. Corra, moço. Corro. Pelo amor de Deus. Vem logo. Tô precisando. Aí eu fui bem humilde. Falei, não. A pessoa tá chata, mas eu vou lá. E aconteceu a mesma coisa. Então, gente. Essa é uma das questões. Cancele. Se a pessoa tá exigindo que você corra, cancele. Se o endereço tá errado, cancele. E se for Uber, você faça o seu papel. Você não tem como se a pessoa colocou o endereço errado. Fica lá guardando o endereço. Espera dar os minutos e cancela. Pronto. Tá vendo? Outra questão. A pessoa chamou. No caso, aqui em Paropebas é diferente. Nessa questão de criminalidade é mais tranquilo. Mas você tá lá nas grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás. Essas questões aí das grandes capitais. Então, você recebeu a chamada. Rua sem saída. De noite. Madrugada. Você viu que as pessoas estão te aguardando. Lá são, sei lá, meia duvidosas. Embora quem vê cara não vê coração. É melhor cancelar também. Então, essas é uma das viagens que você deve cancelar. Quando a pessoa fica exigindo. Tá atrasado. E quando você vê pessoas de aparência duvidosa. Não é que são bandidos. São de aparência duvidosa. Na dúvida, é melhor cancelar. Então, pessoal. Preparei esse vídeo aqui. Contando esse relato. E mostrei até a menina ali. Ela ficou super feliz. Sorridente. Jovem ali no posto de gasolina. Me atendeu super bem, viu? Super bem mesmo. Então, é o seguinte. Se você não é inscrito. Vai lá, ó. Deu like. Se inscreva. Ative o sino para notificações de novos vídeos. Confira outros vídeos. Compartilhe. Beleza? E eu tô aqui. Eu tava lá num lugar aí. E... Fiquei até triste, viu? Mas... Esse relato aí eu vou contar depois pra vocês. Então, ative o sino aí. Porque quando eu colocar esse vídeo. É... Vocês já vão estar cientes. Já vão saber em primeira mão. Beleza? Beijos. Um abraço gostoso a todos vocês. Bom trabalho. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E é isso aí. Tô rodando, hein? Então, bora lá.